Fala galera do Buzzerbiter, tudo bom? Tô aqui com o Vitor Benitti, a seleção brasileira e do Múrcia E a gente vai bater um papo com ele aqui hoje E aí Benitti, tudo bem? Tudo bem, prazer Primeiro, muito obrigado, prazer receber você aqui no Buzzerbiter Cara, primeira coisa que eu ia falar Você teve uma temporada muito boa pelo Múrcia esse ano, né? Conseguiu 11 pontos de média, 11.4, né? 11.4, né? 11.4 Boa parte saindo do banco, mas mesmo assim, mesmo saindo do banco na maior parte dos jogos Você foi o segundo maior pontuador do time Como que foi essa temporada pra você? Como que é disputar a Liga ACB, que é a segunda liga mais importante de basquete de clubes do mundo Pensando só atrás do NB, como que foi isso pra você? Cara, foi uma mudança muito interessante Eu acho que eu passei por vários momentos de adaptação no meu primeiro ano No meu segundo ano já tive um papel de protagonista no time Já tive, bom, a média de pontos ainda maior Tinha uma parte bem ali de anotação mesmo, jogando do lado do Campasso Meu terceiro ano já tava adaptado Peguei um papel diferente Meu técnico gostava de jogar praticamente com duas equipes diferentes dentro da quadra Então, realmente esse negócio de sair do banco Não tem muito a ver com titularidade São os encaixes que ele quer fazer Começar o jogo com um time, depois colocar outro Então, eu acho que eu aprendi muitas coisas interessantes também por causa disso E, cara, jogar na segunda liga mais forte do mundo Eu acho que só traz coisas boas, né? De experiência De estar competindo todos os jogos de uma maneira muito forte E isso é muito bom pra mim e eu posso trazer também pra seleção E a ACB, apesar de ser basquete, né? Basquete é um esporte universal A ACB, o basquete europeu, é muito diferente do basquete brasileiro? Ou tem alguma semelhança? Como que você vê essas diferenças? Cara, eu acho que a grande diferença é o número de times Que conseguem competir num nível muito alto, né? Aqui no Brasil, a gente tem grandes times com grandes qualidades Mas a gente vê que a briga acaba ficando muito entre 4 e 5 times todos os anos Na ACB, você tem dos 16 clubes 18, você tem 12, 13 que tem condições de entrar em playoff Tem condições de chegar numa semifinal Lógico que a gente tem o Barça, Real Madrid, Valencia São times com maior orçamento e melhores equipes Mas no todo, você vê sempre jogos muito próximos de placar Entre primeiro e penúltimo colocado Assim, os jogos fora de casa são muito difíceis de ganhar Então essa diferença de estar o tempo todo competindo no 100% do seu físico, do seu mental Eu acho que seria a maior diferença Mas o basquete brasileiro tá crescendo Eu acho que talvez o que falte é a gente encontrar a nossa personalidade Porque a gente tem que imitar a Europa nas coisas boas Mas usar também aquilo que a gente tem Eu acho que a gente é um país muito talentoso, né? Tem muito... Então é um caminho, né? Que o basquete vem fazendo E você falou isso muito do papel do sexto homem, né? Que o sexto homem não é necessariamente o reserva Como que a gente pensa tradicionalmente Como que você vê esse papel do sexto homem no basquete? Cara, hoje em dia é um papel fundamental A gente sabe que com o aumento do nível físico dos jogos Os jogadores que vêm no banco jogam quase o mesmo tempo de quadra Que alguns que começam, né? Ou às vezes até mais Dependendo, tem times na Europa que gostam de jogar assim Com um jogador que joga mais tempo saindo do banco Que ele entra num momento que já tem cinco faltas Então qualquer faltinha ele já vai pro lance livre É um jogo mais estudado, né? Nesse sentido Não digo que seja melhor ou pior Mas às vezes eles fazem assim E o sexto homem é um cara que pode mudar o ritmo do jogo É o cara que vai trazer uma energia diferente Então eu acho que é um papel que muitos jogadores têm Que é fundamental pra equipe Sembra passada foi o draft da NBA Um dos caras escolhidos foi o Luka Dont Que veio da Liga CB Título de curiosidade, né? Porque a gente daqui, a gente vê vídeos A gente vê como que ele joga E ele, pelo menos pelo que eu vejo Um consenso na mídia esportiva de Brasil Que com a Blasquete aqui Todo mundo acha ele um fenômeno Você teve uma visão diferente Você enfrentou ele em quadra Como que foi isso? Cara, ele é um jogador que, primeiro, assim Tem uma personalidade muito grande, né? Isso que é o diferencial dele Não é fácil você com 18, 19 anos Ser MVP da Euroliga MVP do Final Four Então ele não tem medo de assumir a responsabilidade E fazer jogadas bonitas E aquilo que ele... Você vê que ele se diverte em quadra Ele é um cara diferente porque ele tem 2 metros e 4 E joga de armador Tem visão de jogo Tem um bom arremesso Eu acho que ele, sim, é um cara muito diferenciado Acho que se ele continuar trabalhando muito forte A gente não sabe qual seria o limite da carreira dele Mas é um cara que, como todos, é muito jovem E vai ter que se manter evoluindo Porque se parar, as pessoas chegam nele E uma coisa que você, dando no basquete europeu Usando esse exemplo do Luca Dante A gente via a mídia daqui Todo mundo elogiando bastante ele Só que a gente via muito da mídia dos Estados Unidos Com preconceito por ele vir no basquete europeu Como que você vê isso estando lá no basquete europeu? Cara, esse preconceito Ele existe, eu acho, nos Estados Unidos Com jogadores europeus Existem os europeus com jogadores brasileiros É sempre, a galera, sempre vê como uma liga é considerada mais forte que a outra As pessoas que jogam na liga mais forte Sempre acham que os que vêm de uma liga, talvez, inferior Não tem condições, né? Eu passei por isso no meu primeiro ano Eu tive muitos técnicos e jogadores Que achavam que eu não podia fazer algumas coisas E eu tive que provar dia após dia Que eu tinha capacidade de estar naquela liga E fazer isso É errado, talvez, né? A gente tem que primeiro ver o que o cara é capaz de fazer Ver a resiliência dele Antes de ter esse julgamento Mas também é uma coisa que faz com que os grandes cresçam, né? Você tem um Luca Dante Que vai enfrentar um certo preconceito Com certeza por vir da Europa E ele vai ter que superar Ele vai ter que treinar mais Fazer mais E eu tenho certeza que em que a cabeça dele Ele vai passar por isso E agora falando de seleção brasileira Você está sendo convocado desde o último ciclo olímpico E agora está vindo para o próximo ciclo olímpico Você está vindo treinar aqui em Campinas Que é basicamente o quintal da sua casa Perto de você Onde você se construiu como jogador Como que está sendo tudo isso? Como que está sendo esse ciclo? Qual a sua experiência que está sendo até agora? Cara, eu acho que é muito interessante É uma mudança grande de mentalidade Tanto da confederação Como do novo técnico, do Petrovic A gente sabe que o ciclo olímpico passado Não é que foi ruim, mas os resultados não vieram A gente também se preparou muito A gente também fez um trabalho muito grande Que as pessoas não veem Mas não veio o resultado no momento que tinha que vir Então ficou uma sensação muito ruim Também com parte de diretoria e todos os problemas que ocorreram Acho que agora a gente tem que mudar Todo mundo a mentalidade Tentar fazer de uma maneira correta Os jogadores se colocarem de uma maneira mais séria A gente buscar resgatar e colocar o Brasil em posições altas Em campeonatos mundiais, em olimpíadas E a gente, com o que a CBB tem hoje de recursos A gente vem trabalhando muito para melhorar E estar em Campinas, que é a cidade que eu moro Que eu vivi minha vida inteira É muito legal A gente tem uma estrutura aqui muito boa Que dá para trabalhar bem E eu espero que a CB continue nesse caminho Crescendo Que seja pouco a pouco Mas que seja de uma maneira correta E quais são os desafios futuros para o Vitor Benite? Continuar na CB Continuar no Múrcia E com a seleção brasileira também Cara, os meus objetivos são continuar na Europa Agora que eu já me firmei ali na CB Eu quero crescer com o meu time Ou se não for com o Múrcia Com outra equipe Buscar alcançar títulos Coisas mais importantes Dentro da seleção Ser cada vez mais protagonista Junto com outros jogadores Ser exemplo para aqueles que estão chegando agora E fazer o Brasil crescer Eu quero ganhar a medalha do Mundial Eu quero ganhar a medalha Olímpica Eu acho que todos desse grupo Têm que pensar dessa mesma maneira E trabalhar muito para isso Acho que eu não tenho outro segredo Beleza, Benite Muito obrigado pela entrevista Obrigado, querido Valeu É isso aí Se inscreve no canal Dá o like Clica no sininho para receber as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Falou, galera Valeu Valeu, Benite Muito obrigado Obrigado, querido Valeu Obrigado, eueres